Fala Pris, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui de volta com um Vlog Simis! E bom gente, o Vlog Simis de hoje é para falar sobre os 5 melhores mundos do The Sims 4. Eu sinceramente queria falar sobre as 5 melhores coleções de objetos e aí depois eu ia falar sobre as 5 piores e tudo mais. Mas eu fiz a enquete na comunidade e os 5 melhores mundos ganhou, então eu vou fazer esse aí mesmo, beleza? E bom, e sobre o cenário, por enquanto vai ser assim, vai ser isso aqui e o microfone da câmera vai continuar sendo isso, por enquanto. Logo, logo algumas coisas vão mudar, beleza? Beleza! Então, sem mais enrolação, já deixa o like aí, tá bom? Se inscreve no canal e vamos para o Top 5! Quinto lugar, eu queria colocar o mundo que iniciou tudo no The Sims 4, sabe? Desde 2014, lá no início, quando era tudo cinza, tudo estranho, sabe? Eu tô falando de quê? Do Willow Creek e de Oasis Springs, que é basicamente os primeiros mundos do The Sims 4. E por que eu quis colocar ele aqui em outro lugar? Porque não são os melhores mundos aí. Tipo, é um dos melhores, mas não é os melhores, entendeu? Então, é. Ficou meio confuso. É um dos melhores, porque tá aqui em quinto lugar, mas não é o melhor, entendeu? Então merece o quinto lugar, quase caindo pro sexto. Mas eu quis colocar aqui em quinto, porque, de certa forma, foi um mundo que eu joguei bastante. E é um mundo que eu jogo até hoje, porque eu só tenho esses quatro bases. Enfim, em quinto lugar, tanto o Willow Creek quanto o The Sims 4 merece o quinto lugar, beleza? 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 Então, bora pro quarto lugar. Agora sim, velho. Em quarto lugar, mano, eu posso dizer que é Samashuno. Que é aquele mundo lá do Vida na Cidade, sabe? Por que Samashuno? Porque, mano, é um mundo que tem prédios, que tem os apartamentos, tem as coberturas. É aquele mundo que iniciou tudo dos festivais, sabe? Que começou os festivais, começou a ter aquele tanto de coisa lá que tem, sabe? Então, é um mundo muito bom, que tem bastante lotes, bastante coisas legais pra você fazer. E é um mundo bem legal, mano. Tanto como expansão, quanto o mundo mesmo, sabe? Então, merece aqui estar no nosso quarto lugar, beleza? Então, beleza. Mano, antes de começar o terceiro lugar, eu posso falar aqui que eu tô escolhendo esses mundos, não por serem meus preferidos, mas por beleza, por quantidade de lotes e por jogabilidade, entendeu? Tá? Então, beleza. Agora, mano, em terceiro lugar, foi uma coisa bem difícil de escolher, mano, porque eu tava pensando, mano, quem merece o terceiro lugar? Eu não sei, mas aí eu descobri quem é. É o quê? Sulang, mano. Sulang é o mundo do The Sims 4 Ilhas Tropicais. Ilhas Tropicais não chega nem perto de ser uma das melhores expansões, mas, em contrapartida, o mundo é muito bom, velho, porque o mundo tem o quê? Tem as sereias, que é uma coisa que só tem lá mesmo, tem os lugares pra você mergulhar, que você não mergulha, mas você não pode ver o fundo do mar. Eu fiquei puto com isso. Mas, em contrapartida, os lotes são legais, tem todo aquele mistério lá do vulcão, eu acho que ele entra na caverna lá. Eu não explorei muito essa expansão, tá? Eu admito, que eu não joguei muito. Eu ia até explorar um pouco na série dos contos de Sixer, mas aí ninguém gostou e eu parei de jogar lá. Enfim, eu gosto desse mundo por causa do clima tropical, por causa das sereias, por causa do mar lá que você pode nadar, que, por enquanto, é o único lugar onde você pode nadar, mano. E eu fico puto com isso, porque o outro mundo que eu vou falar daqui a pouco é um mundo que eu acho que, assim, deveria ter como nadar, sabe? Eu acho que deveria, podia ser igual ao The Sims 3, mas não é. Enfim, é um mundo muito bom por causa desse negócio, por causa dos lotes, das coisas que tem e da jogabilidade, entendeu? É um mundo muito bonito também, mano, que eu acho que, assim, pra você morar, é muito bom, tá? Só expansão quando é muito boa, mas, em contrapartida, o mundo é legal. Agora, mano, em segundo lugar, a nossa medalha de bronze vai para Brindenton Bay. Por que o Brindenton Bay? Porque, basicamente, mano, é o mundo dos pets. Os pets não são a minha expansão preferida, porque eu não gosto muito da expansão, assim, entendeu? Mas eu gosto do mundo, velho. O mundo é muito bonito, velho. Primeiro que tem o quê? A clínica veterinária, que é muito legal, a jogabilidade é muito boa, eu até gosto mais ou menos. E o mundo, sim, velho, tem muitos lotes legais, como, sim, a área de pesca, a área do farol, a área lá da praça e tudo mais. Então, sim, é um mundo legal, é um mundo bem completo, tem aquele farol lá. E eu acho, sim, como eu disse, né, eu tô fazendo essa posição aqui pela beleza do mundo, e o mundo é, sim, muito bonito, as paisagens são muito bonitas também e merece o nosso segundo lugar por causa disso. Porque é um mundo muito bom e a jogabilidade dele é muito boa. E é isso aí, beleza? Eu acho que vale a pena você comprar essa expansão por causa do mundo. Talvez. Mas espera uma noção, tá bom? Beleza? Se não quiser também, compra por 150, você que sabe. E agora, mano, em primeiríssimo lugar, eu acho que, assim, não deveria ficar ali fora nunca, mano. Porque pra mim, mano, é tanto a expansão quanto o mundo. É meu preferido. E eu tô falando de quê? De Wimdenberg. Mano, mano, eu fiz um vídeo aí sobre Wimdenberg outro dia, eu, assim, achei interessantíssimo demais, eu achei tudo muito legal nessa expansão, e no mundo também. Porque tem aquele negócio lá abandonado, sabe? As ruínas. Tem o lote lá do museu com labirinto e tudo mais. Tem vários lotes, que você pode explorar de verdade, sabe? Tem o lugar lá da piscina natural, que é muito bom também, velho. Tem as baladas, tem pela primeira vez as piscinas, que eu acho que, depois disso, depois da expansão, não teve nenhum mundo com piscina comunitária. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu acho que foi o único mundo que teve as piscinas comunitárias. além das baladas, dos clubes, dos grupos. Mano, essa expansão, tanto a expansão quanto o mundo, velho, é muito bom, velho. Eu acho que, assim, se eu fosse escolher um mundo pra morar na vida real também, eu escolheria, com certeza, Wimdenberg, velho. Porque, mano, é um mundo quase perfeito, velho. Meu Deus do céu, velho. Vale muito a pena você comprar essa expansão pra você jogar no mundo e ter esse mundo aí pra você explorar também, porque tem muita coisa legal pra você explorar nesse mundo também. Beleza? E esse mundo, eu acho que é o único que não só pela beleza, mas também pela quantidade de coisas que tem, sabe? Eu acho que, de longe, é o mundo mais completo dos 24 até hoje. Eu sei que eu esqueci de alguns, mas eu não esqueci, porque não tem muita coisa interessante, sabe? Tem o mundo dos vampiros, que não tem nada interessante, eu acho. O mundo de uma fama, que é tipo... Tem o mundo de do trabalho, que é tipo... Entendeu? Então, não vale a pena falar. Estoujavia é muito bom, mas, mano, aquele pacote lá é bom como pacote de jogo por causa dos mistérios, mas como mundo em si não é muito bom, não. Entendeu? Basicamente isso, porque depois que você acaba as missões, acaba tudo que você tem que fazer. Enfim, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa muito like. Se inscreve no canal se você for novo, porque vai ter mais vídeos assim, desse tipo, vlog sims, que eu gosto muito de fazer e eu sei que vocês gostam de assistir. Então, né? E, mano, eu estava pensando no próximo ser as melhores coleções de objetos e depois as piores, mas vai depender aí do feedback desse vídeo aí e também se você quiser você comenta aí se você quer ou não, tá? Beleza? Então é isso. Deixa muito like, se inscreve no canal e se eu estiver falando um pouco de bosta aí, desculpa, tá bom? que eu sou meio núcleo da Sims 4, mas eu sei jogar, tá? Eu jogo bastante, então eu sei algumas coisas, entendeu? Mas, enfim, tá bom. É isso aí, até o próximo vídeo e falou, tchau!